E ainda em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, a Secretaria Cidadã homenageou hoje personalidades com a comenda Zumbi dos Palmares. A sargento Karen é uma das idealizadoras do programa Calunga PMGO, que busca proteger crianças, adolescentes e mulheres do quilombo Calunga de vários tipos de violência. A policial militar foi homenageada por esse trabalho com a comenda Zumbi dos Palmares, entregue pela Secretaria Cidadã. Nosso trabalho em si são rodas de conversa, atividades lúdicas, são policiais militares voluntários que desenvolvem esse trabalho e saem de diversas unidades da instituição. Nós temos desde quem veste farda preta, até quem usa farda branca, que é o pessoal da saúde, são psicólogos que nos acompanham, pedagogos, músicos, contadores de caos. Além da PM, outras nove pessoas receberam a comenda como parte das atividades em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra. Entre os homenageados está também o presidente da Fundação Cultural Palmares, que promove e preserva a cultura afro-brasileira. De acordo com o homenageado, o Brasil precisa de uma transformação social para acabar com o racismo. Muitas vezes o empresário não admite um funcionário negro porque às vezes as pessoas não querem ser atendidas por um negro. Eu já vi muito isso. Então a gente precisa mudar o pensamento da sociedade. Mudando o pensamento da sociedade, a sociedade sendo tolerante, não tendo racismo, os empresários não vão ter problema em contratá-lo. Agora a gente precisa também mostrar para a sociedade que é possível a gente ocupar as grandes posições com competência. Para isso a gente precisa capacitar, para isso a gente precisa de mais jovens na universidade. A comenda foi criada em 2008 para agraciar pessoas e empresas que se destacam por ações contra a discriminação racial e quaisquer outras formas de intolerância, bem como ações e atividades que contribuem para a promoção da igualdade racial em Goiás. Nós procuramos avançar nas políticas públicas da igualdade, não é? Quer dizer, eu digo sempre que esse exercício é um exercício diário, tanto do poder público quanto das entidades organizadas da sociedade. Acabarmos com o racismo é uma questão de educação, de cultura. Acabarmos com o racismo é uma questão de educação, de cultura.